Dois imperadores caem e a pior geração finalmente mostra o que ser um supernova significa Um evento que ocorre durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela Uma explosão estelar poderosa e luminosa Mas a questão que fica é o que vem a seguir Kaido e Big Mom realmente vão morrer? Qual o impacto dos novos poderes de Luffy, Lao e Kidd? Por que o Monosuke não abriu as fronteiras de Wano? Quer todas as respostas a esses mistérios? Tô se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Finalmente anunciados vencedores de Yonkou vs Supernovatos Mas algumas questões estão em aberto Por que o Monosuke não abriu as fronteiras de Wano? O que aconteceu com Kaido e Big Mom a partir daqui? O seu desfecho após o arco de Wano? Eu tenho a resposta, assiste até o final porque tá muito legal Esse vídeo se você é novo no canal, assiste Se gostar eu peço pra você se inscrever Se já é da pior geração, já sabe Dispara o dedão no like E agora com vocês tudo sobre o Opice, Miss 77 Então vamos lá pior geração Vemos como Kaido continua a cair mais fundo na terra Enquanto ele retorna a sua forma humana Vemos os buracos pelos quais Big Mom e Kaido caíram Ambos são tão profundos que atingem o magma sob a ilha do País de Wano Também vemos muitas fissuras no interior da terra Que acabam atingindo o fundo do mar das águas próximas ao País de Wano Isso aqui é interessante Uma imagem de construção pra algo que vai acontecer no futuro Primeiro que o buraco que a Big Mom cai Chama atenção pelo fato da fala do Lao Quando ele utiliza seu ataque final pra esticar sua espada Dizendo que ele precisa ir mais fundo no solo Então isto se sumou a explosão das armas de Onigashima E cai perfeitamente em porque temos esse buraco para a mama Já Kaido abre o buraco pela violência do soco de Luffy O King Kong Gun do Luffy lá em Dressrosa Basicamente destruiu toda a ilha E o que ele usou aqui em Kaido é bem maior Coberto de armamento avançado e Haki do Rei na forma do Gear 5 Depois de todo aquele treinamento com Ryuou É fato que se seu soco tivesse atingido a ilha de Onigashima A ilha teria sido obliterada O que obviamente não poderia acabar acontecendo E se ele atingisse Wano diretamente tão perto da capital das flores Simplesmente rasgaria toda a ilha de Wano Então o impacto do ser no ar foi muito inteligente por parte do autor E agora se vê a força do golpe com esse buraco que o Kaido caiu Vemos que Yamato correu para ajudar o Luffy quando ele cai do céu E o narrador atualiza a situação da batalha do país de Wano Kaido foi o vencedor da batalha no topo Mas o resultado deve ser alterado Yamato consegue agarrar Luffy antes que ele caia no chão E Luffy está inconsciente Mas não tem nenhum dano sério aparente O que faz a gente se perguntar se o Gear 5 deixa alguma sequela pelo seu uso Mas olha que construção legal feita por Eichiru Na cultura de Wano O festival do fogo é uma forma de celebrar os mortos Em que o povo de Wano utiliza as lanternas do céu para enviar seus desejos aos mortos E muitas pessoas até pensaram que isso significava coisas como espíritos fantasmas aparecendo em Wano Mas eu acho que é muito mais simples do que isso Os mortos neste cenário são as bainhas E a aliança como um todo As bainhas são consideradas mortas por muitos de Wano Assim como os Kouzuki Na verdade eles foram diretamente referenciados como fantasmas E o objetivo das lanternas do céu é enviar aos mortos os desejos de um ano livre E sem saber os mortos estão realizando esses desejos diretamente na batalha de Onigashima E qual o plot twist aqui? Kaido sempre glorificou a morte ao longo do tempo como vilão A morte completa o homem, dizia ele E seus exemplos de grandes mortes foram Roger, Barba Branca e Oden Antes mesmo de matar Oden Kaido em sinal de respeito diz a ele que ele será lembrado para sempre Kaido parece estar em busca de uma grande morte na qual ele seja lembrado ou deixe um grande legado Então o que o Oda faz? Ele fez o Luffy dar um soco em Kaido direto para o centro da terra Em uma batalha onde o povo de Wano não tem ideia do que está acontecendo Oda deixou claro que não gosta que o Luffy mate os vilões Em vez disso ele quebra suas vontades e objetivos O que considera um castigo pior Essa vitória significa que Kaido não consegue uma grande execução diante de todos Ele nem consegue uma como a de Oden Em vez disso ele é derrotado a poucos metros de uma população feliz Sendo enviado direto para o subsolo Onde provavelmente será esquecido com o tempo E sinceramente essa entrelinha até me deixa arrepiado Já na capital das flores o festival do fogo chega ao fim Vemos um breve flashback do momento em que Toko estava preparando a sua lanterna Toko diz a Hitetsu que ela sabia que seu pai era alguém importante no país Ela também diz a ele que seu pai sabia que ele seria morto se fosse pego E se pergunta porque ele fez o que fez Hitetsu diz a Toko que o senhor Yasui deu outra chance ao país de Wano Se ele não tivesse feito isso as lanternas da esperança que foram construídas nos últimos 20 anos Teriam desaparecido E no meio dessas lembranças Vemos o momento em que Yasui descobriu que Toko havia comido uma smile E como ele comeu o resto da fruta somente para rir com ela Hitetsu diz a Toko que tudo o que eles fizeram Foi para que eles possam viver felizes no futuro à sua frente Toko decide mudar a mensagem que ela havia escrita em sua lanterna Agora em vez de quero ver meu pai Ela escreve agradecendo ao seu pai para um samurai Essa é a maior honra que alguém pode desejar As lanternas dos habitantes da capital das flores voam pelo céu para encerrar o festival do fogo Essa cena da mudança da lanterna de Toko é muito bonita e emocionante E agora também surge uma dúvida Se Yasui comeu a mesma fruta de Toko e ficou sorrindo eternamente Isso significa que as frutas mantêm os poderes mesmo depois de uma mordida? Isto vale para uma Akuma no Mi? A coisa de Ace e Deus Mask dividindo a mera Mera no Mi não conta mais? Na verdade galera nada mudou É impossível dividir um fruto do diabo As Akuma no Mi originais perdem o efeito após a primeira mordida Já as Smiles temos a explicação dada pelo autor Todas as Smiles que chegaram a Ebisu Conhecida como a cidade das sobras Eram isso Sobras Frutos fracassados que já haviam sido mordidos pelos homens de Kaido de antemão Porque eles não sabiam se funcionaria ou não antes de mordê-lo Ganhar os poderes das Smiles tem uma porcentagem de apenas 10% As sobras foram dadas então as pessoas de Wano por Orochi Depois que os homens de Kaido os morderam para ver se eles teriam poderes ou não Só que o efeito defeituoso da Smiles não atinge apenas uma pessoa Se alguém dividir ela terão os sorrisos eternos É assim que eles sabiam quais frutas eram defeituosas para alimentar os cidadãos de Ebisu Inclusive também é a resposta de por que nenhum deles se tornou um Gifter Ficando apenas com o sorriso eterno Apenas a primeira mordida de uma fruta funciona para os poderes Mas os defeitos das Smiles continuam nas sobras Nekumamushi observa as lanternas no topo de Onigashima Ele então informa a todos Na ilha de Kaido que Luffy derrotou a fera E Momonosuke é o dragão que salvou a ilha de sua queda Vemos a comoção geral de todos O duelo chegava ao fim Os 20 anos de guerra que começou para vingar a morte de Oden finalmente tem um vencedor Eu achei curioso o Apu ali se arrependendo de ter escolhido o lado errado O Sop e Frank levam Kinemon, Kiko e Zoro com Chopper para ajudá-los Momonosuke conversa com o Zunisha e diz ao Elefante Colossal que não abrirá as fronteiras do país de Oden agora E o Elefante diz que entende perfeitamente e confia plenamente no seu julgamento Mas por que Momonosuke escolheu não abrir as fronteiras de Oden agora? A resposta acaba sendo até um pouco mais simples do que você imagina Ele escolheu isso porque ele quer uma força capaz de defender seu país É muito cedo expor Oden ao mundo E sua decisão vem principalmente após a queda de Kaido e após ler o diário do seu pai Ao mesmo tempo que ele decide manter o ano fechado Também ocorre um terremoto e alguns remanescentes dos Piratas das Feras Ainda não acreditam na derrota de Kaido Mas Yamato chega e manda os subordinados do seu pai pararem Mas para nós o que interessa é dar uma olhada em Big Mom e Kaido Que estão lá na Câmara de Magma sob o país de Oden Seus corpos flutuam no Magma E o que acontece com eles agora? Eles vão morrer? Não! Primeiro que lembrem que o Luffy não mata os seus inimigos Segundo, lembrem também que suas vontades são tão insanamente fortes Que criam uma aura impenetrável Uma armadura invisível que está protegendo eles mesmo quando estão desmaiados Estes são os seres mais fortes do mundo Como escolha interessante do Oden Eu creio que ninguém pensaria em tirar dois Yonkou dessa forma Todos nós sabemos que eles acabariam se recuperando Se não fosse pelo Magma selando seus corpos O ataque foi um sucesso Ambos os Yonkous foram derrotados e ficaram presos no Magma Porém lembrem das cenas iniciais das rachaduras na ilha que se ligam Aonde Kaido e Big Mom estão Aqui mora a dica do desfejo Temos uma erupção no meio do mar com bastante destaque por parte do autor E com certeza essa erupção vai ejetar Kaido e Big Mom no mar E quem vai pegar eles é ninguém mais Ninguém menos que os piratas da Big Mom que ficaram na entrada de Yonkou Não participaram do arco E por que isso? O elemento crucial para se fazer pedras do mar Então mesmo que eles saiam vivos Provavelmente não poderão mais usar suas habilidades de frutos por um tempo Pois até agora não vimos Kairoseki ser destruído E eles podem ter virado status com esse elemento Outra coisa que eu queria destacar aqui é Nami com Zeus vivo Sabemos que a Big Mom abandonou Zeus para sempre depois que ele lutou durante a batalha de Onigashima Substituiu ele por Hera, ela tentou remover seu fragmento de alma Mas não conseguiu e ele sobreviveu à provação fundindo-se permanente ao bastão da Nami Só que Zeus ainda é um fragmento da Big Mom E se ele está vivo, isto pode indicar que ela também Vale mencionar que Pandora de Madre Carmel sumiu após sua morte E convenhamos que Big Mom ainda tem alguns temas em aberto Principalmente na ilha de Elbaf O ano não está livre, as fronteiras estão fechadas O novo amanhecer ainda não chegou Eu inclusive acho que o King vai voltar a aparecer também para encontrar Joy Boy Só Albert pode nos contar sobre os Lunarians e as lendas de Joy Boy Então lembre que temos essas pequenas trilhas deixadas por Eichiro Oda Para serem fechadas no arco de Oano Por algum motivo estranho também, o Oda não mostrou o Monte Fuji entrando em erupção Isto significa que tem coisas importantes nele Vale lembrar que tivemos um misterioso Log Pose congelado aparecendo na abertura do anime Que pode ser um pose importante de alguma ilha Que não pode mais ser localizada como quem sabe God Valley E o fato de estar congelada é para guardar sua posição original Fora que ali é o local onde os Poneglyphes são feitos com toda certeza Por isso Oano ainda não revelou tudo Mas por enquanto é hora do descanso O Monosuke chega voando para a capital das flores E diz as pessoas para não terem medo Ele não é Kaido e a erupção é a despedida da fera O Monosuke aterriza na capital e retorna à sua forma humana Uma grande cortina de fumaça é criada pela transformação E várias silhuetas surgem Nove sombras fazendo uma referência à profecia de Toki A primeira pessoa a surgir é Ryori e na sequência Deijiro As pessoas ainda o chamam de Kiyoshiro E perguntam o que houve com o seu cabelo E Deijiro diz que é uma longa história Mas com ele o novo Shogun do país de Oano chega também Os vencedores finalmente são anunciados Porém não pensem que acabou Temos os homens que estão vindo para Onigashima Nos navios do governo mundial Precisamos aprender também qual é a verdadeira história de Onigashima E por que ela mudou de nome Por que a Big Mom disse que tem uma parte do tesouro One Piece aqui em Oano Entraremos nos campos das revelações a partir de agora Com muitas revelações que se ligam ao fim da série Mas hoje é dia de apreciar os balões de desejos Que mais parece uma explosão estelar poderosa Nos últimos estágios evolutivos de uma estrela Os supernovas venceram E o mais legal é saber que no final somente uma delas Vai virar um sol definitivo Que episódio né galera Muita coisa interessante Eu não acho que a Big Mom e o Big Mom estão mortos Tem umas coisas escondidas ali No fundo da ilha de Oano Que mais tarde vai ser revelado pelo anime Quem lê o mangá já sabe Isso pode estar ligado diretamente com a volta da Big Mom e do Kaidou Quando as fronteiras de Oano forem finalmente abertas Mas eu acho que essa erupção É a dica mais preciosa do que aconteceu com eles Foram rejetados para o mar Piratas da Big Mom resgataram Só que eles não estão em condições de lutar Quem sabe viraram estátuas de Kairos Eki Muita coisa interessante a partir de agora Preparem porque a série só melhora É One Piece Se você gostou desse vídeo Deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui